MÚSICA Vamos então iniciar o baile. Muito obrigada. MÚSICA 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 Boa noite, mojos e lindos Configurando a feição Que sejam todos bem-vindos A nossa comunhão Cantamos alegremente Nesta altura especial Basta-nos novamente Vestejando o carnaval Música Também deixamos O estributo E saudamos Igualmente Aquele que está De loto Hoje está em casa Doente Neste tempo Caledário Viver-se com alegria A senhora A senhora do Osalho Passa todos Com bem-vindos Música Uma das pontas da ilha Este bairro Este bairro Neste bairro Todos gostam Do que é seu Bem-vindos Carnaval Goste Disso tudo Respeitamos Doente também Abregoste Por isso Abregoste 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 Se não for Do O Sagrado A vós Pedimos Perdão Esta Loura Vai parar Diante Deste Conjunto O Na Loura Vai Entrar Para Desentar Vai Loura T estão Rua 日本 EDEM As mall Loura representa investigating Mais Vilo traditional ductology Do rome Aplausos Aplausos O tempo passa, tudo transforma É uma desgraça hoje em dia que a reforma É um problema e é uma confusão Ouvir o tema, os reformam, os outros não Aplausos Eu estava aqui a mesa Ó Francisco, quem diria que depois que estamos a trabalhar A gente devia se reformar o mesmo dia? Pois é Vamos é receber uma reforma de miséria O governo é só cortar, cortar, cortar Mas da maneira em que a crise está a sério A gente até nem se pode queixar Uma pessoa reformada Estranha até Mas nada é comer todo doce Assim soube mais tempo Para irmos para o café Jogar às cartas e o dominó É que vai ser boa vida Aplausos 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 Ócia Estranho Uh Chega aqui Ih Eu tenho uma coisa para te contar Prontem Sámos O meu ator já está reformado E ele diz que agora que vai ser só relaxar Oh, mulherzinha! É verdade? Que coisa engraçada! Até parece uma partida! O meu Francisco também pediu a reforma antecipada e diz que agora quer só para aproveitar a vida! Oh, mulher! Mas sabes? Eu então estou para me inquietar! O meu está a reformar! E pedi para ele me ajudar a bater a cama, a barrer o chão, não é aquele que me sou a calamar! Oh, mulher! Um bocado de uma daçora não iria cair uma mão! Claro que não! Pois! Olha, tal e qual o meu Francisco, sem pão nem tirar! E a farinha de pensar! E a farinha de pensar! Está reformada! Mas em casa não ajuda nada! Deve estar a pensar de ser sua criada! Pois é! Já não há homens assim com o romantismo! Oh, meu Francisco então é muito romantista! Olha! Olha! Ainda ontem tem dois peitos na gama! Nossa! Daqueles diz lá! E diz que não deveria ser linguista! E puxar o lençal para cima, para então mexerá! Oh, mulher! O espaço ele tem que escolher! O meu, de vez em quando, também faz a mesma proferir! Ah! Às vezes! Ele para... 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 Para encardir! Sempre que há duas semanas e meia! Oh! Na verdade! É raro o homem que acerta! Não! Então, pode arrumar o pão-se por lá! Hein? Ainda morde! O meu Francisco fez-lhe uma oferta! Oh! Uma lingerie nova para usar! Ah, meu irmão! O que é que tu me daste? Então, então! E já o daste! É daqueles filhos em tal! Eu não fiz isso! Pensa disso! Oh, mulher! Está na dose! Eu não fiz! Ah, nada! É que o nome é de lua! Eu não recebo isso! Vem-te-nos-á, desta galera! Oh, assaure! Oh, assaure! Achas, não é? Tu tão mulher? Isto estava aqui a jantar da urnhe! Ah, parece-o assaca de serraplir! Mas, salve-se! E tu, me paraca, rio? Mas... Mas tu não sabes o que é que vai acontecer? Como tal? Olha, ando para comprar os sapatos há mais de um ano! Eu já te os ofereço! Agora, cá! E eu sempre fui a ter outra casa! Os nossos homens, desde que se foram a reformar, em vez de desajustar, só querem a boa vida! É verdade! E as mulheres que continuem da casa a cuidar! É! Mas sabes? A gente devia era pegar-lhe uma partida! Olha, calhar não era a má ideia! Olha, sabes o que é que eu estou por aqui a pensar? O que diz? Porque no início com esta a gente vai-se mais a reformar! Senão uns reformam-se e os outros não! E o homem que quiser roubar a barra e jantar, chego para a pia ou para o agulhar! Boca santa! Juntos! Caralha! Fora minha vida! Perfeita de outro lado. Capa santa! Pei ouvei e pincelada, senhor! Vale! Ah! Taia vant você! Afeita de outro lado! Tanta piscou executive! Afeita de outro lado! O passado, tudo transforma, é uma desgraça hoje em dia, claro, forma, é um problema e é uma confusão, vou ver o termo, uns reforma, outros não. O tempo passa, tudo transforma, é uma desgraça hoje em dia, claro, forma, é um problema e é uma confusão, vou ver o termo, uns reforma, outros não. O tempo passa, tudo transforma, é uma desgraça hoje em dia, claro, forma, é um problema e é uma confusão, vou ver o termo, uns reforma, outros não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O tempo passa, tudo transforma, é uma desgraça hoje em dia, claro, forma, é um problema e é uma confusão, vou ver o termo, uns reforma, outros não. Vamos lá! 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 E em dia com a reforma é um problema e é uma confusão Omero de mãos não formam-se a procurar Omero de mãos não é só para ver o que está a fazer É, é que está a fazer Isto é o melhor da reforma, com respeito Passar os dias a jogar às cartas no cartel Chegar a casa, comidinha na mesa, roupa lavada e passada até Tenho outro na banheira Ou então, tem uma pergunta para tu O casal se foi por amor ou foi para algum interesse qualquer? Deve ter sido por amor É no que eu tive interesse, na minha mulher As mulheres têm que perceber que foram feitas para ser eletrodomésticas Para dar medo nestas questões apenas sabe Não, não É a mesma eletrodoméstica Elas passam a guia a lavar, a passar, a aspirar Eu não tenho que ter sido por amor Eu não tenho que ter sido por amor Eu não tenho que ter sido por amor Mas, mas, o que é que vocês estão aqui a fazer? Não era para estarem em casa a fazer o jantar? Se quer responde Mas, mas eu tenho que ter sido por amor Mas, é que é que é o que é o que é o que é? Eu não tenho isto Eu não tenho agora O que é o que é o que é o que é? Olha, e a partir deste vai ser diferente. Do serviço doméstico estamos reformadas. E daqui para a frente deixamos de ser vossas criadas. Sim, senhora. Mas, onde é? E a nossa casa para limpar? Vá limpar. E a outra para este dia? Vai, estendendo. E o nosso jantar, onde é que vai ser? Está bom, está bom, está bom. Está aqui o gosto de ligar. Agora, também estamos na boa vida? Estou ao rex, hein? Oh, oh, cartas, termosos, na praia. E os feijões! Faço-me hoje hoje a comida. Ou então, vou-lhe acima o giverto e cumprir o meu risco aos autólogos. Oh, Francis, vai joar. Olha que velhas tomadas. Agora também já querem a dar asa. Mas a gente pode explorar bem que os patinhas estão. Aquelas que não pensam que há que vir para a casa. Eu estou para ir para o classe, quer saber? As mulheres têm a maneira de querer ir mandar agora. É. Se vão e que lá em casa têm sempre outro uma palavra a dizer. Já gostimas ao responder? Sim, senhora. Sim, senhora. As nossas mulheres, nós estamos de avançar. Sabes o que é que estava aqui, mané? Isso é já. Fazer um problema. É dizer que a gente ia falar. A mãe acha que não está para um tinta hoje. Parece-me que isto está a ser para largar com isso, não é ver a terra da conta. Não é ver a terra. Que vás linda, meu coração, és tão boa que comeste a cerveja. Goste a melhor coisa que me aconheces. Goste a melhor coisa que me aconheces. Mas agora, meu irmão tem brilho! Eu sei que você tem brilho. Mas isso está na armada. Por que você tem brilho? Goste a melhor coisa. Eu sei que você tem brilho. Eu sei que você tem brilho. E eu sentado numa pedra de madeira, pensado. A sorte em que te conheci. Minha esposa doce e querida. Me acompanhas naqueles problemas da vida. Se fôssemos solteiros, nunca tínhamos acontecido. O Francisco, eis tão fervente. Eis tão fervente. Vocês podem ler poemas, Cautado na alfarca de Deus. Não arrede o pé daqui. Você tem brilho! Não arrede o pé. Quem vai entrar na alfa? Não arrede, não arrede. Não arrede, não parou. Não arrede, não arrede. O tempo passa, tudo transforma É uma desgraça hoje em dia quando forma É um problema e é uma confusão Ao envolver o tema, uns reformam, outros não O tempo passa, tudo transforma É uma desgraça hoje em dia quando forma É um problema e é uma confusão Ao envolver o tema, uns reformam, outros não Força, tudo transforma É uma desgraça hoje em dia quando forma É um problema e é uma confusão Ao envolver o tema, uns reformam, outros não O tempo passa, tudo transforma É uma desgraça hoje em dia quando forma É um problema e é uma confusão Ao envolver o tema, uns reformam, outros não É um problema e é uma confusão É um problema e é um problema e é um problema É um problema e é um problema e é um problema Não é um problema, mas há 40 anos nós também temos de casar Estás a ver como eu tenho razão Ó mulher, isto assim não pode ser Este é tudo estrompado Todo dia a louvar A cozinha É para aprendeste A passar... Vês o coitinho? Ah, sim. Marinho de quadros Guarastas. Homem! Tu já passaste a roupa toda que me temadei e depois vais te deixar Guarastas. Homem! Passar eu já passei. E não sei se vais gostar. Ah, Jesus! Ah, se eu desvirar o sol! É isso que a gente está a passar! Olha! Isto toma-lhe uma peça que sou eu que costumo dizer. Olha! Mete-se um romã e dá para dizer as cá. Se fosse as tuas cerolhas, tivesse sido que há de grimadas e queria ver se tu ias andar para aí com as arremendadas. E olha! Pega-lhe isto desfregado e não te comores muito então! Vai lavar o espão que é para a pretensão levantar a cama a tomejar! É pior! Ah, se é porque não é! Ó, Brancis! Eu sei que te desprezo, minha filha! Eu vi no espéculo e veio uma desilusão. Faz-me uma ilogia! Anda lá! Vê a nós morcer! Ó, mulher! Tens uma boa visão! Até! 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 Estávamos a brincar! Estávamos a brincar! Ó, mulher! Diz! O quarto do teu, mas já limpa aí! Sim! Afinal, o que é que falta mais agora? O que é que falta? Falta o penico! Isto despejar! Nas coifes de quintal! Anda lá! Anda! Esta mulher dá-me vontade de rir! E faz-te-á um drama! Agora, vocês me enroem que o penico foi de cinco! A casa do homem fica muito longe do quarto da cama! Ó, Francisco! Eu já te disse e repito! Em toda a casa moderna ter casa de bem no quarto é normal! Pois! Mas, para a nossa, não é moderna! Vamos jantar o penico é igual! O senhor! O senhor! O senhor! E então? Sim! E então? Como é que o senhor Francisco está a portar? Oh, ele tem aprendido a dizer! Ele tem trabalhado como um cão! Oh, mulher! Sabes uma coisa? Diz! Eu acho que o ponto não passa! A gente não anda! E não sai daqui! E a gente para para esperar! Oh, mulher! Pois, mas sabes! Nós não podemos exagerar! O nosso António! O meu António, aliás, não é? Sim! Ontem, cansado de ter trabalhado! Pegou-me soro! Mal chegou à caminha! E eu, com a amiga da juria especial! Oh, mulher! Pintei as vinhas dos pés! Rampei os poderes das pernas! E nada! Nem sequer uma gracinha! Ah! Também! Está justo! É verdade! Olha! O meu Francisco agora foi a rejar! Eu mandei-lhe ir à venda comprar! Umas miudezas cá para casa! A rejar! A rejar! O meu é! Eu mandei-lhe ir à casa do... do Pedro Sapateiro! Para uma mala que me arrebentou a asa! Estou a usar agora esta! Oh! Que linda! Olha! Olha! O meu vizinho António! Aqui na rua a passear! É bom! Eita lá com a tua mulher que vai te passar onde? Sábio! Sábio! Era ainda que me sei esperneado! Moça! Mas gostei a sua voz levantada! Era limpei aquela calça tuta! Muito bem! Ali! Compreendi! Amém! Também me deu a vassoura para a mão! Ah! Mas ela enganou-se bem então! Ela é que varreu a casa num estante! Eu fiz aquele olhar ameaçador! Que isso aí fazer! Rapaz! Ela não sabia o que é que se havia de ter! Ora! Como é de som? É isso! Elas têm que ser postas nos seus lugares! Mulher nossa! Manda em casa quem sabe mandar! Mulher nossa! Não lhes um like! Exatamente! Nessa! E se elas chamarem para a gente? Não quase vai a coisa! Francis! Antônio! O que é que vocês estão a fazer? O que é que vocês estão a fazer? A gente já vai! O tempo passa! Tudo transforma! É uma desgraça! Hoje em dia quando forma! É um problema e é uma confusão! Mulher o tema! O que é que vocês estão a fazer? É uma desgraça! É uma desgraça! O que é que vocês estão a fazer? É uma desgraça! É uma desgraça! É uma desgraça! O que é que vocês estão a fazer? É uma desgraça! Dando-nos uma leção verdadeira! Não custa nada de perder um minuto para as ajudores! Ainda sobra tempo quanto queira para irmos para o café a jogar! Exatamente! As duas! O agricultural! Ai do grosso há muito fortes de nossa vida! mein air!? Viver um pouco de tempo pelo café a jogar! E aí vocês podem ir! Oh. Oh, meu complemento da Rosa Florigna! O quê? Eu disse que ainda só precisáveis de ajuda para o jantar! Pois? Serviu-a? E para ti! Minha pomba de Alfim e� complexity! Com os tal que vais buscar a fernar-se. Com os tuos pelar para a gina. Quando a tens de adentro, pode-se comer a um toque. Ah, mulher de toque. Já vi. É para dentro. E eu, como sei que gostas de cacá, sem saber o que compraria, traz-te um chipa-chipa-pica-pá. Tens coisinha para escovar tudo o dia. Ai, é uma coisa grande! Já vem partido. Isto é para a gente espar os dois. Tu sabes? Isto agora bateu no fundo do coração. Sim. Pois temos dado aos nossos homens uma grande lição. Esta foi uma prova de amor verdadeiro. Sim. Oh, quantas mulheres aqui neste salão gostavam que os maridos as tratassem dessa maneira? Um marido ajudar a sua esposa é o mais natural, por esta moral que viemos aqui deixar. Mas também são bem poucas as esposas que no quintal pego num enxado a pé e cavalo. Não é um à água. Escai a pé e cavalo. Ou, o ou a água. E nos tem pra lá Um sorriso lindo Do coração Um corpo cansado E a cambalear Só pedimos forças Para o ano que há voltar Só pedimos forças Para o ano que há voltar E a alegrar Novamente este salão E a alegrar Novamente este salão Aplausos 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 Pois nunca ensaiamos Aplausos 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 Vesta cheia de magia Anda-se embora a tristeza Chama-se pela alegria O Clube União sai em festival Mantém tradição deste carnaval Saímos à rua com o povo contente Vesta minha e tua e de toda a gente O Carnaval é tão lindo A altura mais engraçada Como uma lata abrindo Ao raiar da madrugada Queremos comigo ir Para esta casa crescer Quem não vive para seguir Não serve para viver O Clube União sai em festival Mantém tradição deste carnaval Saímos à rua com o povo contente Vesta minha e tua e de toda a gente Tanta cantiga que eu canto Da minha boca por fora É uma perna do bando Da Virgem Nossa Senhora É porque ela diz-se à terra Com o seu amor profundo E acaba em torna reta E dá-se a paz O Clube União sai em festival O Clube União sai em festival Mantém tradição deste carnaval Saímos à rua com o povo contente Vesta minha e de toda a gente Vesta minha e tua e de toda a gente E se não gostaram disto Se bateu-te os pés nos outros Até Cristo por ser Cristo Nunca atragou a todos Adeus 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 O Clube União sai em festival Mantém tradição deste carnaval Saímos à rua com o povo contente Vesta minha e tua e de toda a gente Vesta minha 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 e de toda a gente Obrigado.